Tenho dentro do meu peito vir, olé, olé E uma laranja partida vir, olé, olé, olé Para dar o meu amor vir, olé, olé E uma laranja partida vir, olé, 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 olé Que idade tens? Doze anos Doze anos, o que é que te fazes? Andas na escola? Ando sim Em que classe estás? Na quarta Na quarta classe? Com que idade é que andraste para a escola? De oito anos Oito anos? Porquê só os oito anos? Lembras? Oh, se está aqui andando Porque não tinha lugar para entrar mais cedo Ora, nós aí Vinte e nove Vinte e nove o quê? Vinte e nove anos Vinte e nove anos Vinte e nove anos, muito bem Então você está aqui, o que é que você faz? Trabalho, emborrachar, vou por fora e racho Botar um carvalho abaixo, ou ir cortar pedra, fazer paredes Mas é um trabalho eventual, não é? Sim, eu acho Não é certo Não é certo Quer dizer, você não trabalha para um patrão Trabalho para um patrão Para vários patrões, não é? É, senhor Quanto é que você ganha por cada dia de trabalho? Eu ganho a seco e a cento e vinte Cento e vinte a seco? A seco e a cento e vinte E se for concluído? E a de comer são uns cento ou setenta mil reis Sessenta ou setenta mil reis Desde há quanto tempo é que você ganha cento e vinte escudos a seco? Lembra-se? Por exemplo, o ano passado quanto é que você ganhava? O ano passado eu ganhava vinte e cinco Portanto, há uma diferença muito grande entre aquilo que você ganhava o ano passado e aquilo que você ganha este ano A que é que se dava essa diferença? Agora para falar eu não sei É, esta diferença de pagamento, vinte e cinco de abril O que é que você acha que foi o vinte e cinco de abril? Foi uma revolução, o que é que foi? Já ouviu falar no vinte e cinco de abril, não já? Não sei Você recenseou-se agora? Houve esta campanha de recenseamento, ter que ir à junta, dar o seu nome, etc, foi? Ah, já fui, senhor, foi... Sabe para que era esse recenseamento, fundamentalmente? Sabe para que era o recenseamento? Eu não sei, senhor O que é que tu pensas agora das próximas eleições? Penso que devem escolher um governo que não seja como o de antes O que é que o de antes tinha de mal? Quanto tinha? Era fascista E o que é ser fascista? É guardar o dinheiro todo para ele São todos do Soage, não é verdade? É tudo mesmo Toda a gente é de cá Quais são as dificuldades realmente maiores que realmente se encontram aqui? De que é que a terra que o Soage precisaria com mais necessidade? Por exemplo, luz elétrica em todas as casas? Estamos mais além de todas Aliás, tem a impressão que é mesmo na minoria, não é? E nas ruas mesmo? Na rua não há nada Na rua não há nada Na rua não há nada Na rua queria chamar alguma coisa, até Mas quanto a luz? A luz, sim A luz, certo Está muito às escuras Está muito às escuras Está muito às escuras Você diz que está muito atrasado aqui a terra? Não, na luz está muito atrasada E ainda há água, por exemplo, não há E ainda há água, só nos fontanários São os fontanários Isso cria problemas, não é verdade? Pois cria às vezes, no verão, cria dificuldades Quer dizer, no verão há água que se escasseia Falha, falha Falha E esgotos ao menor E esgotos também não há Esgotos também não há Isso era uma das coisas principais Era... Era... Era os esgotos, não é? Aqui... Aqui precisa de muita coisa que não tem nada Mas já atrasado Aqui precisa de tudo Para dizer o que a Franco precisa de tudo Não tem nada Os senhores sentem que... Não se sentem assim muito bem informados No que se passa lá em Lisboa No que se passa a nível político neste país Exatamente, aqui... A gente aqui... Poucos se informam disso Estamos pouco informados dessas coisas, não é? Os senhores sentem que, nesta altura Na fase que o país está a atravessar A informação sobre... Realmente aquilo que se passa Seria realmente agradável Ou seria necessária? Vocês gostavam de estar mais bem informados? Como estão? Bem, a gente gostava de estar mais informados Como nas outras partes quase que... Porque isto também é... Também é Portugal, não é? Ora, pois Isto também é Portugal Não somos portugueses Pois se nos outros lados Tem toda a informação Porque é que nas aldeias também Não é informado como deve ser? Os senhores sabem que Em várias terras da província Muitas aldeias O Movimento das Forças Armadas Tem feito campanhas De informação De esclarecimento público Ouviram falar nisso? Já temos... Sim, isto tem-se ouvido falar Às vezes através da televisão, não é? Se a gente vem um bocado... Um bocado em Tocafé Quando... Quando estão a dar essas... Essas reportagens A gente está... Às vezes lá apanham... Exato Vocês sabem que... O Movimento das Forças Armadas Vem cá agora, verdademente? Não sabemos Vem cá o... Batalhão de... Paraquedistas Exatamente... Nesse âmbito De campanha de informação De maneira que devem realizar Com certeza Vão passar aqui por suas mandares Não sei exatamente quando Digam uns dias Mas vão cá Quer dizer... A visita dos militares cá Exatamente com essa missão De informar Os senhores acham que a Terra Receberá isso com a grama? Recebe Sim, e só recebe E só recebe Consideram então que De facto que isso é conveniente? Eu acho que sim Que era conveniente Porque... Há muita gente que não chega a... A saber certas coisas Exatamente... Quantas pessoas é que vivem aqui no Subágio? É que ainda viverei umas mil e tal pessoas Uma luta muito mais Entretanto VIN team Exatamente As pessoas Vila Amor Agora Em As pessoas Essa caída virou, olé, 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 olé. Que idade tens? Doze anos. Doze anos. O que é que te fazes? Andas na escola? Ando sim. Em que classe estás? Na quarta. Na quarta classe? Como que idade é que entraste para a escola? De oito anos. Oito anos? Porquê são os oito anos? Lembras-te? Oh, se está aqui atrás. Porque não tinha lugar para entrar mais cedo. Ora, nós aí. Vinte e nove. Vinte e nove o quê? Vinte e nove anos. Vinte e nove anos. Muito bem. Então você está aqui, o que é que você faz? Trabalho, borrachar, vou por fora e racho. Botar um carvalho abaixo, ou ir cortar pedra, fazer paredes. Mas é um trabalho eventual, não é? Sim. Não é certo. Não é certo. Quer dizer, você não trabalha para um patrão. Trabalho para um patrão. Para vários patrões, não é? É, senhor. Quanto é que você ganha por cada dia de trabalho? Ganho a cheque e a cento e vinte. E a de comer são uns cento ou setenta mil reis. Sessenta ou setenta mil reis. Desde há quanto tempo é que você ganha cento e vinte escudos a seco? Lembra-se? Por exemplo, o ano passado quanto é que você ganhava? Ano passado eu ganhava vinte e cinco. Portanto, há uma diferença muito grande entre aquilo que você ganhava o ano passado e aquilo que você ganha este ano. A que é que se dava essa diferença? Agora, para falar, eu não sei. É, esta diferença de pagamento, vinte e cinco de abril. O que é que você acha que foi o vinte e cinco de abril? Foi uma revolução? O que é que foi? Já ouviu falar no vinte e cinco de abril, não já? Já, eu já ouvi falar no vinte e cinco de abril. E para si, o vinte e cinco de abril, o que é que é? Não sei, eu nunca andei na escola para saber isso e eu não sei ler, não sei nada. Você recenseou-se agora? Houve esta campanha de recenseamento, ter que ir à junta, dar o seu nome, etc., foi? Ah, já fui, senhor, fui... Sabe para que era esse recenseamento, fundamentalmente? Sabe para que era o recenseamento? Eu não sei, não sei. O que é que tu pensas agora das próximas eleições? Penso que devem escolher um... Um governo que não seja como o de Dantes. O que é que o de Dantes tinha de mal? Tinha que... Era fascista. E o que é ser fascista? É... Guardar o dinheiro todo para ele. São todos os soais, não é verdade? É tudo mesmo. Toda a gente a ficar. Quais são as dificuldades realmente maiores que realmente se encontram aqui? De que é que a terra que o soais precisaria com mais necessidade? Por exemplo, luz elétrica em todas as casas? Estamos mais além de todas. Aliás, tenho a impressão que é mesmo numa minoria, não é? E nas ruas mesmo? Na rua não há nada. Na rua não há nada. Na rua queria chamar alguma coisa, a terra. Mas quanto à luz? A luz, sim. A luz. Está muito às escuras. Está muito às escuras. Está muito às escuras. Você diz que está muito atrasado aqui a terra? Não, não está muito atrasado. E na água, por exemplo, não há água. E na água, só nos fonteinários. Só nos fonteinários. Isso cria problemas, não é verdade? Pois cria às vezes, no verão, cria dificuldades. Quer dizer, no verão há água que se escasseia. Falha, falha. Falha. E esgotos, sabe? Não há nada? Esgotos também não há. Isso era uma das coisas principais. Era... Era... Era os esgotos, não é? Aqui... Aqui... Aqui precisa de muita coisa. Não tem nada. Aqui precisa de tudo. Para dizer o que é Franco, precisa de tudo. Não tem nada. Os mochas sentem que... Não se sentem assim muito bem informados. No que se passa lá em Lisboa, no que se passa a nível político neste país. Exatamente. Aqui... A gente aqui... Poucos se informam disso. Estamos pouco informados dessas coisas, não é? Vocês sentem que, nesta altura, na fase que isto está a atravessar, a informação sobre, realmente, aquilo que se passa, seria realmente agradável, seria necessária? Vocês gostavam de estar mais bem informados que não? Bem, a gente gostava de estar mais informados, como nas outras partes, porque isto também é Portugal, não é? Ora, pois. Isto também é Portugal. Não somos portugueses. Mas, se nos outros lados tem toda a informação, porquê que nas aldeias também não é informado como de abelhecer? Vocês sabem que, em várias terras da província, em muitas aldeias, o Movimento das Forças Armadas tem feito campanhas de informação, de esclarecimento público. Ouviram falar nisso? Já temos ouvido falar. Sim, isto tem-se ouvido falar, às vezes, através da televisão, não é? Se a gente vem um bocado em Tocafé, quando estão a dar esses programas, essas reportagens, não é? A gente, às vezes, lá apanha... Exato. Vocês sabem que o Movimento das Forças Armadas vem cá agora, brevemente? Não sabemos. Vem cá o batalhão de paraquedistas, exatamente nesse âmbito de campanha de informação, de maneira que devem realizar, com certeza, com o passar aqui pelo Soares Armadas. Não sei exatamente quando, daqui a uns dias, mas vão cá. Quer dizer, a visita dos militares cá, exatamente com essa missão de informar, vocês acham que a terra receberá isso com a grama? Sim, a senhora recebe. 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 Consideram, então, que isso é confiante? Eu acho que sim. Há muita gente que não chega a saber certas coisas. Exatamente. Quantas pessoas é que vivem aqui no Soares? É que ainda viverei umas mil e tal, por favor.